Concurso Yes, eu vejo cores! Olá meninas, hoje a Lari está aqui para apresentar para vocês O concurso Yes, eu vejo cores! Uma parceria da Yes Cosméticos E do canal da Lari Beauty Pink Bom, as regras desse concurso Quem pode participar? Todos os usuários do Youtube que sejam inscritos no meu canal Todos os usuários do Orkut, ok? Como é que vai ser esse concurso? Esse concurso, como o tema é Yes, eu vejo cores Ou seja, nós vamos trabalhar com as cores A regra é, no mínimo, três cores de sombras nos olhos Batom, blush, a pele, como você quiser Esse concurso é de uma maquiagem social Não é artística Pode usar strass? Pode! Pode usar delineador? Pode! Fica a seu critério Por quê? Essa maquiagem é uma maquiagem que você pode usar para ir em uma festa Para usar no seu dia a dia Ou seja, vai ficar ao seu critério, ok? O importante lembrar é usar, no mínimo, três cores de sombra nos olhos Tá bom? Isso é muito importante O que vai ser avaliado? A combinação das cores A combinação das sombras que você usou nos olhos Com a combinação da cor que você usou no batom Com a combinação que você usou no blush Ou seja, vai ser avaliado a ornamentação das cores As combinações das cores, ok? Resolvem usar outras maquiagens como referência e inspiração? Podem sim Só que eu preferiria se você deixasse a sua criatividade à solta O que você quer fazer? Como você quer fazer? Ou seja, a sua maquiagem que ninguém fez ainda Ou seja, a sua criação Esse é o tchan do concurso Esse é o meu interesse maior Em despertar a sua criatividade Pra essa make colorida, ok? Eu até tô assim, pálida Sem nada Sem maquiagem Só com um colarzinho colorido Que é pra dar um tchan na coisa Que é pra não dar uma ideia Que é pra ficar bem a seu critério Com a sua criatividade Podem gravar vídeo? Pode! Fica a seu critério, tá bom? Pra mim é ainda melhor ver vocês fazendo a maquiagem Tá bom? Vai ser bem melhor pra mim assistir Mas também quem não quiser gravar vídeo Pode mandar só a sua fotinha pra mim Mas não esqueça de colocar o seu nome Na foto que você me enviar, tá bom? Porque senão depois eu fico confusa E não lembro o nome de todas vocês Tá certinho? Entendido? Então tá meninas Os prêmios são esses Pra primeira colocada São esses prêmios aqui Pra segunda colocada São esses prêmios aqui E pra terceira colocada Também tem os prêmios Você vai tirar uma foto Se possível De olhos fechados Olhos abertos De perfil E vai enviar Para o e-mail Lari Beauty Pink Arroba Hotmail Até o dia 30 deste mês Abrir O resultado vai ser no dia 4 do mês que vem Ou seja, de maio Vamos ter a primeira colocada A segunda colocada E a terceira colocada Ou seja, vamos premiar aí Três lindonas Tá bom? A Lari deseja sorte a todas vocês Recebam esse concurso Com um carinho meu Pra todas vocês Meninas e lindas Eu espero que vocês tenham ficado Enfusiasmados e felizes Com essa iniciativa Do meu concurso Com a parceria Com a IESC Os médicos E com a Lari Tá bom? Pra mim está sendo Uma felicidade tamanha Estar podendo fazer Esse concurso pra vocês E poder ter você Como participante Do meu concurso Grande beijo Pra vocês Três lindas Sorte a todas E eu vou estar esperando O seu look Tá bom? Combinado? Então tá Grande beijo da Lari Fiquem com Deus E sorte